Eu não posso buscar se tem talento, mas eu tenho um guapo, eu tenho que olhar para trás de frente e eu tenho que dizer que não tem um hende que pode ter que dizer, uau. Toda a teoria que eu conheço, não tem nada de introdução e curva e desenlace de uma história. Tô a passada, um mensagem de um hende que tem que escrever uma história. Eu sei que a minha pessoa e o grupo diz também, não se esqueça de 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 não se esqueça. Talvez por mim estou, ah, mas eu vou voltar para o povo, vou voltar para o povo. E o mensagem que eu tenho que fazer é ler essa roupa e participar da maneira dessa. E agora, o tempo é nosso tempo. O tempo é um meio que não pode chegar na informação. Você pode ir no Google, você pode buscar em um livro de literatura, você pode ir na informação. Então, de quanto é importante para participar na tajera, na conferência, que se não, você pode dialogar com outra gente. Quando eu tenho que ter tarea conosco, a dona a hierra, até no final nós atratar, nós repassar a gente. Então, Malaga, é grupo, mais guia e discussão tocante de conteúdo de história. Naturalmente, eu escutei, eu escrevi para sobre, não é raios, eu quero saber que ela é raios e cunan. Então, eu sei, mas assim, assim, bom, tem um senhor que estava lendo essa história. Então, eu me disse, mas eu não sei enfatizar tanto para não contar, mostrar. Mas, agora, agora, eu estou mostrando a Desi, mas, agora, eu estou mostrando uma obra de teatro, ela escreveu. Conte o seu prólogo, mas a maneira que estava lendo, estava, literalmente, com o diálogo não estava. Então, eu me disse, mas, mas eu me espanto, e a cabeça, eu disse, mas não está bom. Dizem que eu, eu disse, tu, gente, o que você escreveu está bom. Está bom, você vai escrutinando, mas o que você pode acrescentar. Sim, o que também está, eu acho que é importante, então, tu mensagem, como quer, manda para tu jovem, lida não de creche, gente não que está interessada, sabe que não está para me viajar, não só vem mais viajar, participar, abre o conhecimento, mostra paixão para o que você tem, se você gosta de escrever bem, não só vem como dois viajar mais para nós dar um taller. Então, eu me disse, mas, mas, se eu vim no taller, vou arranhar só, quando eu vou botar, o que vou faltar, vou não arranhar só, é sempre que você não entende, você vai cá no taller com certo conhecimento, porque estava em parte, porque não estava em nada, para o bebê com um taz de germen, mas, sim, com o bebê com o bebê com a ajeira. Então, você vai crescer de lá, não sei o que você faz com o bebê, você vai compreender, então, se você tem um bocadinho, você escreveu um bocadinho, você vai compartilhar. Sim, então, eu quero, bom, mesmo, para dar um bom contesta, não é, perguntas, não é? Porque eu vou botar um tremendo participante, então, o qual também, a hiena é programa, com um bom preocupação, ok, meu bocadinho está aqui, claro, eu vou kigo, para a Denise, a Duna também, uma informação tocante, sim. Então, eu vou botar um bocadinho,